De volta aqui com o Conexão Jovem, e aí, no que você acredita? O que é fé pra você? Escreve aqui pra gente, tá bom? Aliás, já quero mandar um abraço especial pra você que tá fazendo acontecer o Conexão de hoje. Muitos comentários chegando aqui em definição de fé, fé é a base de tudo, fé é crer em Deus, que ele irá sim realizar os meus sonhos conforme a vontade dele. A Brunelli também, digamos que fé é uma coisa meio maluca, ela tá colocando, fé se resume em uma frase, acreditar no que não se vê. O maior exemplo disso é acreditar em Deus. Pode até parecer loucura, mas se acreditar que Deus existe é loucura, então eu sou completamente louca, é o que ela tá falando aqui. Valeu, Bruna, pela sua participação. A galera também aqui no WhatsApp, deixando seu pitaco, dando aí a sua definição. O Júlio, ele é coordenador de um grupo de jovens ali em Santa Catarina, em Porto Belo. Um beijo aí, programa excelente, tá me ajudando a dar uma aula de domingo aqui pros jovens, pra eu dar novas ideias. Bacana, legal. Júlio, obrigada pela sua participação. Ainda quem tá escrevendo uma mensagem aqui pra gente, é... O Mário Jorge, ele é de Açailândia, no Maranhão. Um beijo pra você, Jorge. Ele tá participando aqui com a gente através do WhatsApp, que é o 12981567416. Estamos aqui com o Fernando, esse jovem valoroso, médico, master coach, fala sobre comportamento, fala sobre fé, neurociência. E tem uma tal de uma glândula, que eu nem sei falar o nome, mas que tem um poder muito significativo no nosso cérebro, no funcionamento do nosso cérebro, né, Fernando? Fala o nome dela e o que ela faz. Eu acredito que você esteja falando da glândula pineal. Essa mesmo. Também chamada glândula de Deus. Os médiums, eu gostei do que o pastor tava falando aqui no primeiro bloco, onde ele dizia que fé não necessariamente é a crença em Deus, mas é a crença em algo, inclusive, talvez, a crença na ausência da existência de Deus, né, da inexistência de Deus. E acontece que eu tenho regiões do cérebro que fazem com que eu comunique com o meu espaço físico aqui ao redor, a região do cérebro analítica, as emoções, o meu sistema límbico, o meu córtex cerebral, com diferentes funções, em que todas elas funcionam de forma simultânea, como uma orquestra onde cada instrumento tem o seu funcionamento único, mas quando se junta todos os instrumentos, forma-se um som, porém cada um tocando a sua música. E o cérebro também é assim. E essa região que se comunica com o além, aí vai variar da fé de cada um, para aquele que tem a fé, o espírita talvez seja o médium, o médium comunicando com um ser do além, aquele que é cristão e acredita num Deus, é a comunicação quando eu oro e eu entro em contato com o que tá além de mim, eu tenho a crença nesse Deus, é o meu contato com esse Deus e por aí se vai. Então essa glândula é uma glândula que é glândula de Deus porque a gente se comunica com o ser que a gente acredita. Então hoje nós temos aparelhos que nos permitem mapear cada região do cérebro e o funcionamento dela ou não, de acordo com o que eu estou fazendo, se eu estou vendo, se eu estou ouvindo música, se eu estou conversando com algo que está com você ou com algo que eu acredito que esteja no além. Então essa é uma porção do cérebro que ela é ativada quando eu estou nesse momento de contato com algo que está fora de mim aqui. Onde que eu entro com um contato que seria um contato do além. Ok, tá bom, tá certo, interessante, não sabia dessa glândula não. Bom, aqui no Conexão tem aquela matéria especial da nossa repórter, Rafaela Martins, ela fala também sobre fé e a gente tem um depoimento muito bacana, confere aí. A fé está presente no nosso mundo desde a criação. Nós ouvimos várias histórias bíblicas sobre fé. Mas e hoje, será que ela realmente pode transformar vidas? Por isso que nós vamos contar uma história pra você que mostra que a fé é um divisor de águas. Meu nome é Cláudia Queiroz, eu tenho 44 anos e fé pra mim é confiar em algo intransponível, mas que eu posso alcançar. Em 2009, eu tive um declínio emocional muito grande, né, comecei com esse declínio e parecia que nunca mais ia acabar. E isso durou até 2013, então mais ou menos 4 anos e meio. E eu ficava oscilando idas e vindas de melhoras e pioras. E nisso, então, eu tive muita depressão, uma depressão profunda mesmo, síndrome do pânico, muita angústia e também muita ansiedade, né. E isso gerava um desconforto físico muito grande. Aí nessas idas em vidas, normalmente os meus exames de check-up hospitalar mesmo, eles ficavam assim, sempre oscilando. Quando eu estava bem, o meu corpo sentia melhora. Quando eu não estava, o meu espírito realmente ficava batido. Aparecia nódulos, né, aparecia algumas alterações no sangue. E aí eu fui percebendo, conversando até com o clínico mesmo, né, cristão. E também o meu médico, psiquiatra e psicólogos, eles sempre falavam, isso é reflexo do seu estado emocional. E eu comecei a me entregar profundamente a Cristo Jesus. E eu comecei a falar pra ele em 2013. Quando a coisa explodiu mesmo, eu sofri um estado emocional assim, imenso, muito maior do que os três últimos anos que eu tinha vivido. E me deixou realmente acamada. Um estado assim, profundo de uma depressão que parecia que ia me engolir totalmente. E eu fiquei com o físico muito abatido. E aí eu procurei tratamento. Nesse processo de um ano de tratamento, eu nunca mais tive depressão, angústia, sinto pânico. E eu comecei a entender que eu precisava me entregar completamente a Cristo. Porque eu disse, Senhor, se o Senhor me fez bem por um ano, embora eu estou com medicação, eu quero experimentar uma fé que eu ainda não experimentei. E algo tão mais profundo do que o Senhor já me ofereceu. E eu então resolvi me entregar completamente ao poder de Deus. E eu disse, Senhor, o Senhor me ajuda a deixar essa medicação? E aí, tirando a medicação e trabalhando para o Senhor, eu fui encontrando um prazer, uma satisfação, uma saúde, que nunca mais tem dois anos que eu estou muito bem emocionalmente e fisicamente. Faço os exames e eu estou bem. Já conversei com o médico e ele disse, você não precisa mais de tratamento. Então, assim, olha, até aqui me ajudou o Senhor. Ele tem me mantido profundamente e a minha fé tem sido aumentada cada dia a mais. E o meu desejo de trabalhar para ele é enorme, em gratidão pelo que ele fez por mim. Muito bem, está aí a história da Cláudia. É claro, você pode ter até uma história parecida com a dela, mas a fé, ela também vai além do campo emocional. Às vezes você está com outro desafio, ela estava com um desafio no campo emocional. E nada tem a ver do tipo, ah, estou com um problema emocional, isso significa que estou longe de Deus, não é o que a gente quer dizer. Espero que você tenha compreendido isso, é muito legal, porque a gente está falando sobre isso, porque pode esclarecer bastante coisa aí para você. Fernando, você é da área médica e tem vários estudos, inclusive a doutora Rosana ainda está conosco, ela está nos Estados Unidos, está aí no Skype aqui para participar com a gente. Pode dar o pitaco dela também? Há vários estudos comprovando, por exemplo, a oração na recuperação de pacientes. Isso é verdade? É comprovado isso? Sim. Eles fizeram um estudo bacana, eles, em pacientes de UTI, que eram pacientes que em alguns casos os pacientes estavam inconscientes. e eles separaram em dois grupos de pacientes e um dos grupos voluntários vinham fazer oração a esses pacientes ao lado do leito. Não eram nem os pacientes que estavam fazendo. E esse grupo de pacientes, eles tiveram menor índice de complicações durante o tratamento. Não houve alteração de mortalidade, não houve alteração de tempo de internação nesse estudo. Alguns outros estudos mostraram redução no tempo de internação, mas esse estudo mostrou diminuição das complicações, complicações rotineiras, por exemplo, perda de som da infecção durante o pré-período de internação, perda de cateter. Diversas complicações foram reduzidas nesses pacientes que recebiam oração. Interessante, meu. Que legal, porque dá pra gente ver que de fato a oração ou a fé e a manifestação disso tem um poder muito grande sobre o nosso comportamento. Quando o médico disser, ora por ele, já começa a ser quase com a prescrição médica, porque os estudos mostram que oração melhora a condição do doente. Muito bem, tá certo. A gente tá quase... Pode falar, doutora Rosana, eu ia te chamar. Que essa questão da oração também, foi descoberto que enquanto nós estamos orando, é ativada a nossa região mesolímbica, que é a nossa região de prazer, de felicidade e de segurança no cérebro. Isso já foi feito fazendo ressonância magnética, outros exames, mostrando quantos benefícios se traz a oração. Inclusive, ela ajuda a passar a fissura, independente de crack. Esse também é um estudo bem interessante. Falando nisso, tem muitas coisas que eu vou falando, e as pessoas ficam me perguntando aonde procurar. Vocês podem procurar no meu site, doutorarosana.com.br, doutorarosana.com.br. Deixei pra falar do site a primeira vez no seu programa, viu, Bianca? Opa, legal! Inclusive, vou deixar lá um artigo, assim que terminar o programa, sobre fé e cérebro. Uma coisa bem legal, porque a gente não tem tempo de falar tudo, né? Então, até mesmo a fissura do abuso de drogas, O crack, que é uma das drogas mais difíceis de se controlar e de tratar, você pode controlar a fissura com a oração, porque ela ative a mesma região do cérebro, do prazer que a droga também ativa, só que de forma, claro, benéfica, sem trazer os efeitos maléficos do abuso de drogas. Então, a oração, ela se torna a chave para a solução de muitos problemas e a certeza de que tem um ser maior que pode nos ouvir, que pode cuidar da gente. Eu gosto de pensar que a fé, nós definimos muito como algo, acreditar em algo que não vemos, mas eu acho interessante que a fé é ter a certeza de coisas que sentimos. Você não pode ver Deus, mas a experiência te faz senti-lo, faz confiar. A partir do momento que você começa a andar com Ele, como a gente fala, de acreditar nele, você vai sentindo a presença dEle de forma muito intensa, muito presente nos momentos. Então, mais importante do que ver é sentir. E isso a gente pode sentir. Eu acho muito interessante, eu tenho uma outra definição, Fernando, Fernando está aqui com a gente também, que nós temos cinco sentidos, né? A gente pode ouvir, a gente pode ver, a gente pode sentir no paladar, a gente pode pegar, e são coisas concretas, né? Os sentidos estão aí para provar as coisas para a gente, para provar o concreto. Mas quando eles nos enganam, e os sentidos nos enganam muitas vezes, a gente acha que está vendo, mas não está vendo, acha que está ouvindo, mas não está ouvindo, sentindo o paladar, ou pegando até, quando esses cinco sentidos nos enganam, aí entra a fé, que é o sexto sentido, que é onde a gente sente também, mas a gente não consegue pegar, não está concreto aqui, mas a gente sente também, e tem ali o real, mesmo não vendo. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Não sei se vocês concordam. Mas a gente está terminando aqui o programa, eu queria agradecer a doutora Rosana. Rosana, eu agradeço aqui a sua participação, e espero você, ou aqui por Skype, ou aqui no Sofá Amarelo, tá bom? Aqui no Brasil. Olha, por Skype, mas já estamos programando para ir para o Brasil, no comecinho do ano, e eu quero, por favor, estar aí com você. Porque você tem o carinho que eu tenho por você, e pela conexão. Só quero mandar um beijinho, posso? Manda. Lógico, para todos os amigos, familiares, que a gente está morrendo de saudade, todos os amigos da Novo Tempo, mas eu quero mandar um beijo especial para a família do meu marido. Opa! A gente é amigo do WhatsApp, tem muitas pessoas que eu não conheço, mas já somos amigos lá do grupo do WhatsApp Família da Guigui. Beijão para vocês que estão nos acompanhando, e em breve estaremos todos juntos aí no Brasil. Um prazer, Bianca, sempre estar com você. Prazer é todo meu, doutora, sucesso no seu trabalho, até uma próxima aqui no Conexão. Obrigada. Um beijo. E também o Fernando, Fernando, acabou rapidinho, né? Mas que bom que você estava aqui com a gente, que deu tempo de você chegar também, e espero te receber mais vezes aqui no Conexão para a gente falar para essa galera que se enturma e faz acontecer o Conexão toda segunda e quarta. Eu que agradeço o prazer de estar aqui, é uma oportunidade imensa. Agradeço também o pessoal de casa, queria mandar um abraço, um beijo para o meu pai e para a minha mãe, que chegaram lá em casa agora, em São Paulo, eles são de Minas, e eu não estava lá para receber, eles devem estar me assistindo aí, daqui a pouco eu chego em casa. Tá certo, tá bom. E eu agradeço você também, que sempre faz acontecer o Conexão, o tema de hoje é um tema muito importante, a gente estava querendo falar até sobre preconceito, pode se estender isso para um outro programa, mas que de fato você entenda, que você precisa se posicionar em relação à sua fé, e que você sim, seja um jovem de fé, e que essa fé faça a diferença na sua vida, e que você impacte também outras vidas. Deus te abençoe, obrigada Fernando, até uma próxima. Obrigada a você que sempre faz acontecer o Conexão, no facebook.com.br Conexão Jovem Oficial, não briga comigo se eu não li o seu recado, mas no próximo Conexão, com certeza se você participar, vou tentar ler, tá bom? Obrigada pelo seu carinho de sempre, até a próxima, sucesso para você, Deus te abençoe. 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 Obrigado.